Eu não sei se você viu, anda-se falando aí de rituais onde as mulheres participam pra desestressar. Na verdade são chamados de cerimônia. E elas vão, participam e ficam mais relaxadas e pagam por isso. O que elas fazem? Elas se reúnem, atiram coisas no chão, quebram objetos, pegam pedaços de pau e bambu, arrebentam no chão e gritam, mas gritam muito. E esse ritual faz com que elas saiam mais relaxadas, só que elas pagam. E chegam a pagar o equivalente a 41 mil reais. Não é possível. Deixa eu mudar a música. Eu conheço uma coisa que é bem melhor e deixa a pessoa tão relaxada e é de graça. Ouvi a Band, ué!